Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman e hoje eu tô aqui pra testar um presente que eu ganhei da minha amiga Cris, do ateliê Tacrisca. Nós vamos testar juntos, tá? Tem rolado muito na internet aí esse produto aqui, esse anel, que promete facilitar a nossa vida na hora de fazer crochê. A Cris comprou, me deu de presente, eu vou testar junto com vocês agora. Olha só, eu tentei aqui, gente, de várias formas, eu coloquei ele com o ganchinho aqui no meio do dedo, eu não me adaptei, tá? Eu puxei ele um pouquinho mais pra direita, também achei que ficou um pouco dificultoso e aí eu achei uma forma legal de trabalhar com ele. O que é que nós vamos fazer? Ó, antes de colocar o anel, você vai passar o fio aqui nesse ganchinho e você vai colocar no dedo. Na minha forma de trabalhar, eu achei melhor colocar ele assim e nós vamos testar agora pra ver se realmente funciona, tá? Então, vamos lá. Ó, eu tô com o dedo esticado, o fio tá lá no anel e aí eu vou seguir fazendo o meu crochê aqui tranquilamente. Parece que é bem legal, facilita bastante. É uma forma, talvez, do teu ponto não ficar muito apertado. Olha que coisa legal, gente. Pra mim funcionou, tá? Como tudo na vida a gente tem que se adaptar, pra você que já tá acostumado a trabalhar de outra forma, talvez você sinta aí dificuldade, mas eu amei o presente, tá? Funciona de verdade, você vai aí descobrir a melhor forma de trabalhar. Então, gente, não tô aqui fazendo propaganda de nenhum produto, não vou te indicar nenhum site que vende, vocês encontrem aí na internet, mas eu amei o presente da Cris e realmente funciona, é muito bom.